E salve, salve rapaziada, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo, mais um jogo do nosso campeonatinho Serra Coupe. É o nosso campeonato virtual do canal Carlos PC Game, Magência e Barra Mansa. É isso aí galera, o Barra Mansa que vem de uma vitória de 5x0 em cima do Bela Vista, né galera. Então, é um grande favorito aí a ser campeão do Serra Coupe, é isso mesmo. O Barra Mansa vem com tudo, hein. Então galera, quero mandar um abraço aí pro Diogo, né. Um abraço também pro Thiago Miguel, os apoiadores aí do canal que estão dando uma força aí no Serra Coupe, né galera. E Supermercado Serra Azul, é isso aí, apoiando o canal, patrocinando a nossa Serra Coupe, galera. É isso aí. Só bora, meus amigos, só vamos. Vestipula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Bom passe! Tá aí Kaique na marcação. A bola sobe com uma genência. Faz o lançamento no ataque. Quinta rodada aí do Serra Coupe pra vocês na tela do canal, hein galera. Ele pisa na bola, dá por dentro. Já passamos aí, estamos passando aí da metade do campeonato, né. Se aproxima para a bola, não prefere o drible. Levantamento, olha a chance, que defesaça. Rapaz, que defesa fez o goleiro. Olha o gol! Aí, bateu, rasgou pra fora. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aérea. Faz ali o movimento preciso da defesa. Chega na equipe do Barra Mansa, lindo toque. Adianta. Tá pedindo o Kaique, olha a chance. Afasta o perigo ali a zaga. E fica com ela o Barra Mansa. Aí, batida, que golaço! Gol! Ele fez o giro, virou, bateu pro gol. Golaço, Barra Mansa na frente mais uma vez, hein galera. Porquista mais três pontos aí nesse momento aí, na tabela do nosso campeonato Serra Cupa, hein galera. Abre. Abre. Pra achar espaços. Aí, Kaique. Olha que beleza. Olha o gol! 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 É, isso aí do Barra Mansa, do Leão do Sul, é isso aí, fazendo 2x0. É, galera, será que vem mais goleada por aí? Gol de Kaique, artilheiro do campeonato, camisa 7, hein. Manda lá pra frente. 21 de uma gente, tocando bola. Tenta recuperar, fica com ela a equipe do Barra Mansa. Toca de bola, Ian. Belo passe, olha a chance de mais uma batida. 46 minutos, vai terminar o primeiro tempo. Fio de pago. Barra Mansa vai vencendo aí por 2x0 a equipe do Magirinho, sem intervalo. Serra Cupa é aqui no canal Carlos PC Gaming, galera. Galera, se puder, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá? Vamos com a bola rolando no segundo tempo, está só começando. Lembrando, galera, que já voltou o Carioca, tá? Tem vídeo aí rolando já do Carioca, aqui no canal, hein. Passa lá, deixa o like, beleza? Vou estar tentando fazer um esforço aí pra dar um apoio maior a esses times aí do interior aqui do Rio, né, galera? Eu vou ver o que eu posso fazer aí no canal mais pra frente, mais projetos aí. Mas eu preciso do apoio de todos, tá? Eu pensei em trazer a série B2, né? A série B2 do Carioca, mas não tem nada decidido, tá, galera? Não tem nada decidido. Depende do apoio da galera aí. Tá aí, ó, bateu pro gol. Crowd pagodinho. A bola passa longe. Mas assustou ali o goleiro Santos, hein. Eita, margem esse na roubada de bola. Crowd pagodinho. Você vê novamente no replay a roubada de bola. Claudio pagodinho dominou, bateu pro gol. Bateu pra fora. E o Leão do Sul ainda continua com dois gols de vantagem aí, ó. 2x0 pra cima do margem esse que volta melhor aí pro segundo tempo, né? Chegando Barra Manso. Kaique já passou, pediu, recebeu. Ele domina, traz pro meio. Perde a bola, sai tocando uma genência. Serra Coupe aqui no canal Carlos PC Games. Supermercado Serra Azul. É o lugar de comprar barato, né, galera? Supermercado Serra Azul. Dá uma moral lá. Você morador de Nova Fiburgo, de Olaria. É, galera. É isso aí, galera. É isso aí. Aproveita aí as promoções, os preços baixos, né? Do Supermercado Serra Azul. Da rede de Supermercado Serra Azul. Beleza? Vesticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Olha o gol! Tentou de cobertura ali. O Iamba, tipo gol. O goleirão sai. Faz uma bela defesa, né? Tem mudança aí numa genência, hein? Tem mudança. Tem mudança. O que ia fazendo ali o jogador do Leão do Sul, hein? Deu um chapéu e já ia batendo pro gol. Já rouba. Já rouba bem. Bom passe. Bateu pro gol. Gol! Linda bola, né? Dominou ali o Kaique pra o terceiro gol da equipe do Leão, hein? Tá jogando demais o Leão do Sul, hein? Completamente desestabilizado. Melhor pro torcedor que o jogo é caro e logo. 3 a 0 pro Barra Mansa. 90 minutos de jogo. Conquista mais uma bela vitória o Barra Mansa aqui no Serra Cup. Olha a chance de mais um. Passou ali o Kaique. Defendeu. Tira o perigo dali. Vai terminar. Fim de papo. Fim de papo. Mais um jogaço do Kaique e da equipe do Leão do Sul, do Barra Mansa. Obrigado por assistir, galera. Tamo junto e falou!